é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde desse sábado 10 de junho agora na Espanha 23 horas e 39 minutos do Brasil 18 e 39 da tarde depois dessa final eletrizante da Champions mais cinco minutos de jogo acho que a Inter faria um gol de empate mas enfim futebol é assim mesmo gente a btc aqui no gráfico de quatro horas agora tá desenhando um 2G levemente vendedor o mais factível é que depois de visitar aqui a base dessa canaleta virtual de baixa a gente agora é acumula em direção a ver o semanal que tá lá em 26.600 26 e 700 mesmo que a btc continue nesse viés baixista no médio e no curto prazo ela obviamente está muito sobrevendida no diário não tem mais para onde cair o rs estocasco aqui no quatro horas depois de lamber a base do oscilador aqui do rs estocasco agora a gente provavelmente ou vai visitar a mediana do canal de keltner ou desculpa a ver o ap semanal que tá em 26 430 ou até a linha d'água que tá lá em 27.300 e pouco eventualmente a gente até pode buscar a na aresta superior aqui em 28 mil dólares para poder revogar essa canaleta virtual de baixa a gente teria que romper com força 28.000 28.100 de preferência romper aqui esse último toque na aresta superior no gráfico semanal a gente ainda tá com pavio muito extenso pavio inferior aqui na na btc semanal pelo pelo gráfico renko pelo gráfico raikinash com kendall raikinash já já eu vou analisar o gráfico de exemplo a gente ainda tá com pavio maior que a extensão do corpo real tá tentando descaracterizar aqui uma figura de martelo mas o pavio inferior ainda tá ligeiramente maior que a cabeça que o corpo real então tecnicamente ainda é um martelo no gráfico de renko a gente mesmo com toda essa volatilidade a btc não conseguiu desenhar um box descendente aqui um box vendedor é formando mais um quadradinho para baixo esse gráfico de renko ele não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo mas tão somente com a variação do preço mesmo com toda essa volatilidade a btc não conseguiu desenhar um box para baixo aqui vendedor então segue aqui a a metade de um box vendedor cujo desenho não foi concluído então tecnicamente a gente ainda está numa onda quatro aqui no gráfico de renko a gente não descaracterizou a nossa onda quatro no gráfico diário a btc tá desenhando um belo martelo hoje o pavio nível inferior tá bem mais extenso que o corpo real formando a o que parece ser a cabeça de um martelo esse corpo real o fundo de hoje em 25.358 tá ascendente em relação ao fundo de 6 de junho em 25.351 ou seja 358 tá levemente ascendente em relação a 25.351 então é possível que isso aqui evolua por uma por uma série de fundos ascendentes os topos já estão descendentes então isso aqui pode evoluir tranquilamente para uma figura triangular a btc ainda tá muito volátil no intraday ela foi um reloginho vocês vejam que é basicamente a gente ficou o dia inteiro que cano entre a loja batendo na primeira logo logo depois da virada da ver o ap de ontem para hoje esgarçamos a loja dela formou um degrau para baixo e depois desenhou uma reguinha que acabou explodindo para cima para buscar a primeira a per hoje os sinais tanto no copo trade quanto na sala fecharam alguém com o lucro no bolso dos assinantes na seara fatica a Robin Hood de lhes deslistou a maioria das altcoins que são consideradas várias blue chips é do do mundo cripto a da Solana é a tom enfim foi uma festa uma sangria desatada e o mercado de altcoins sofreu 24 horas absolutamente brutais com blue chips como atom Solana cardano chile e sofrendo muito a met que por exemplo chegou a cair mais de 20 por cento agora tá reagindo já tá 060 mas o cenário que se desdobrou hoje foi um verdadeiro cenário de terra arrasada na minha leitura a gente deve comprar ao som dos canhões com cheiro de sangue na rua nas ruas e vender quando a cheiro de de flores nas ruas esse seria um momento perfeito para embarcar mas enfim fica para o escrutínio de cada um esse cenário bizarro que acabou é desafiando inclusive os muitos estão questionando os fundamentos dessas altcoins para mim isso é uma oportunidade épica de embarque uma atom ser negociada a 8 e 14 como agora uma net que chegou a a ser negociada 0.58 0.57 agora mete que tá 060 é uma bizarrice o que aconteceu hoje mas enfim a Nigéria agora anunciou é no sábado que está suspendendo as operações da baile de acordo com o regulador de valores mobiliários da Nigéria a baile não é registrada muito menos que tem que ser regulamentada no país e as operações da ex-change na Nigéria estão ilegais no presente momento na seara geopolítica e finanças internacionais uma pesquisa revela que a maioria das cidades dos Estados Unidos com mais assassinatos e mais violência são governadas pelos democratas enfim o Canadá agora pouco apreendeu um avião russo o Canadá pretende depois desse confisco entregar o antonove a n124 apreendido pelas forças canadenses para as autoridades ucranianas enfim essa esse conflito geopolítico segue escalando a casa branca diz que a china tem uma base de espionagem em cuba desde 2019 e o que eles estão fazendo agora em cuba é expandindo essa base para uma para um um mega complexo militar e de espionagem que gerou com uma contrapartida de bilhões de dólares para o regime de Havana enfim gente o mundo tá virado numa hecatombe nuclear abetecendo quatro horas depois de lamber aqui a base da nossa canaleta virtual de baixa muito provavelmente é agora depois que hoje está absolutamente sobrevendida vai testar ver o ápice semanal em 26 380 26 e 400 talvez teste até a linha d'água lá no patamar de 27 380 27 400 podendo eventualmente tentar estressar aqui a aresta superior se romper de baixo para cima 28.100 e buscar esse último toque aqui ela revoga essa cara esse esse padrão de baixa né esse que essa canaleta virtual de baixa e aí ela pode iniciar um movimento de alta no médio curto prazo por enquanto no médio e no curto prazo a tendência de baixa mas um cenário de terra arrasada desse pode é o vento pode mudar rapidamente basta sair uma decisão por exemplo do no caso o ripple versus seque que isso aqui tudo explodiria num pump espasmódico tá bom pessoal amanhã eu volto se nada fugir do script para analisar a própria btc fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo até amanhã fiquem com Deus grande abraço